Disparar um míssil guiado a calor, conhecido como FOX-2, no F-16 é até que fácil. Mas existem vários detalhes que podem fazer uma diferença enorme no seu uso, que normalmente ocorre em momentos muito difíceis, como o combate próximo com o inimigo. Este vídeo é dividido em partes. Você pode pular para a parte que lhe interessa na linha do tempo ou como está listado na descrição deste vídeo. Vamos começar com uma aula de conceitos e nomenclaturas básicas. FOX-2 é a terminologia usada pelo OTAN para definir mísseis guiado a calor. Quando o piloto seleciona este míssil entre seus armamentos antiaéreos, o FOX-2 busca uma fonte de calor. Quando esta fonte de calor é detectada, o piloto pode disparar um míssil que irá seguir até o alvo. Este processo pode ocorrer sem empregar o uso de radar do avião. O problema é que não existe diferença entre o calor de motor gerado por aviões amigos e inimigos, então seu uso deve ser evitado quando há amigos próximos de inimigos. Não é o avião que detecta o calor à sua frente. Quem faz isso são os sensores de fonte infravermelho na ponta da frente do míssil FOX-2. Normalmente coisas quentes são grandes fontes de infravermelho. A área de detecção desta fonte de calor não é muito longa e nem muito ampla. Podemos simplificar esta zona de detecção por um cone à frente do míssil. Quando o míssil está ativo, este sensor envia ao piloto um barulho constante para indicar que esta área de detecção está ativa. Apenas quando uma fonte de calor, como a exaustão de um motor quente, entra nesta zona de detecção que o míssil poderá detectá-la. Fora desta zona, não detecta. Como a fonte de calor dentro desta zona, o tom do míssil muda para um tom mais agudo. Isto significa que o detector infravermelho consegue ver a fonte de calor e se o míssil for disparado agora, ele irá seguir até esta fonte de calor. Se a fonte de calor sai do cone de detecção, o míssil perde a capacidade de seguir o alvo e o tom agudo volta a ficar mais grave. Neste caso, o piloto tem que manobrar o avião para colocar o alvo de novo dentro desta zona de detecção. Dependendo de qual modelo e de qual versão, alguns mísseis possuem a capacidade de movimentar o sensor para diferentes direções. Isso permite que a zona de detecção acompanhe a fonte de calor. Só que para isso, é necessário destravar o detector do míssil. Quando o sensor está travado olhando para a frente, nós chamamos de cage, ou seja, enjaulado. Quando destravamos para ele poder se movimentar e olhar em diferentes direções, chamamos de uncage, ou seja, tirar a trava. Então, quando detectar um alvo com seu Fox 2 e ele começar a se movimentar para fora da zona de detecção, você pode dar uncage para que o sensor siga o alvo. Além de não perder ou ter que ficar manobrando para que o sensor continue de olho no seu alvo, dar cage-on-cage no Fox 2 ajuda com uma estratégia chamada lead, que significa atirar na frente do alvo. Quando você dispara um míssil Fox 2 em um alvo em movimento, ele irá primeiro seguir um trajeto reto para a frente e depois fazer uma curva para seguir o alvo. Esta curva faz com que o míssil perca energia e, consequentemente, velocidade. Usando o cage-on-cage, você pode manobrar o nariz do avião para a frente da trajetória que o inimigo está voando e aí sim disparar o seu Fox 2. Dar lead, que é o que nós normalmente chamamos, irá ajudar o míssil Fox 2 a seguir direto para o alvo sem perder muita energia. Por fim, é importante entender que o sensor de detecção não precisa de radar para detectar o alvo, mas podemos usar o radar do avião para indicar ao sensor de calor para olhar na direção do alvo e, aí sim, detectar essa fonte de calor. Também com o uso de radar, podemos inferir distância, velocidade e direção do alvo, o que pode nos ajudar a saber o momento correto e com maiores chances de que o míssil Fox 2 chegue ao alvo. Mais especificamente no F-16, podemos, inclusive, utilizar da combinação do Head Mount Display e radar para aumentar a vantagem no dogfight. Com o Head Mount Display, que é o capacete do piloto, podemos ativar um recurso para fazer o radar do avião olhar para a direção onde nossa cabeça está olhando. Podemos olhar para um alvo, travar o radar nele e, em seguida, dar Uncage no sensor do Fox 2 para ele olhar na direção que o radar detectou o inimigo para achar a sua assinatura de calor. Agora que você entende todos esses conceitos básicos, vamos ver, na prática, como é que se faz. Antes de prosseguir com esse tutorial, eu gostaria de agradecer profundamente a todos os assinantes membros do canal, em especial aos membros Diretor de Voo e ALA. Se você tem como ajudar o canal e quer saber como aparecer voando próximo a mim nos meus próximos vídeos, clique no botão abaixo escrito Seja Membro. Mais uma vez, obrigado a todos e vamos voar. Estou aqui na cabine do F-16 e vamos ver como usar o Fox 2. Então, vamos ligar o Master Arms, vamos colocar o avião no modo Air-to-Air e, como vocês podem ver, o HUD está mostrando a simbologia do IM-120. Eu tenho tanto o IM-120 quanto o IM-9. Para você ciclar entre os armamentos que você tem, mísseis anti-Air-to-Air, você pode, na página do inventário SMS, Store Management System, clicar nesse botão ou pressionar por alguns segundos o botão Nose Wheel Steering. Pronto, já estou com o meu IM-9 pronto para disparar. E, como vocês podem ver, eu já estou com um barulho indicando que o Seeker, ou a ponta do míssel que procura por fonte de calor, já está procurando por alguma fonte de calor. E, eu estou vendo ali, dois MIGs 29 se aproximando aqui na minha frente. Então, é muito simples. É só você colocar esse diamante no centro desse círculo, que é o lugar onde o IM-9 está procurando por fonte de calor, e vocês vão escutar o tom mudar, significando que o IM-9 achou uma fonte de calor. Pronto. Basicamente, agora, é só você pressionar por alguns segundos o botão de Weapon Release Button, que ele vai disparar o míssel IM-9. Splash, MIGs 29. Agora, vem a questão do... de como fazer aquele negócio do Seeker sair do modo Cage para Uncage, e ele ir atrás do alvo. Ficar de olho para o alvo. E você não precisa ter que ficar manobrando o avião, como eu estou fazendo agora, para botar ele dentro... da zona de busca de calor. Então, como é que faz isso? Quando você acha uma fonte de calor, no caso aqui, esse MIG-29, só que ele está diminuindo muito a velocidade, eu estou muito rápido. você coloca a fonte de calor dentro da busca do seu Seeker e você pressiona e mantém pressionado o botão Enable Switch Depress. E vai mudar o tom para um tom mais agudo ainda. Significa que o Seeker está no modo Uncage e olhando para o alvo. Vou pressionar o botão. E agora, mesmo que eu saia dessa fonte de calor da zona de busca, esse apito agudo significa que o míssil está olhando para a fonte de calor no modo Uncage. Então, mesmo que eu esteja com o avião olhando para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, a ponta do míssil está olhando para a fonte de calor. E a gente pode fazer aquilo que eu te falei de você colocar o nariz do avião para a frente de onde o míssil está o avião inimigo está voando e pressionar o botão de Weapon Release Button. Pode ver que ele nem faz curva, vai reto na direção do inimigo. Splash. Nesse tipo de emprego do Fox 2, você não tem nenhum tipo de informação no seu hunt de distância e tempo de impacto para acertar o alvo, porque ele está apenas buscando uma fonte de calor e indo na direção dele. Nessa proximidade com o inimigo, é coisa que é quase que irrelevante, porque ele está muito próximo e o míssil vai ter altas chances de atingir se o inimigo não utilizar nenhum tipo de contramedida. Agora, vamos ver como utilizar o radar para achar o inimigo, fazer o radar indicar para o míssil olhar para o alvo e daí o míssil vai detectar a fonte de calor. Vamos ver como é que faz isso. Ligo o Master Arms, coloco o avião no modo Air to Air, vamos mudar com o Nose Wheel Steer segurando alguns segundos para o modo mudar para o míssil e aqui no modo você pode deixar Slave ou Bore. Eu vou deixar no modo Bore para explicar para vocês o que eu acho melhor. Vamos utilizar o radar para localizar inimigos, vou mudar para o modo TWS. Eu tenho aqui dois alvos. TMS Up para travar no alvo. está aqui em algum lugar. Lá está ele. Pode ver que o M9 detectou quando passou por cima. E agora eu tenho aqui do lado direito esse bracket que indica o momento que eu posso disparar que vai acertar. No caso, essa seta está fora da escala de distância de disparo. Quando essa seta abaixar para dentro desse bracket quer dizer que eu tenho uma situação de lançamento que o míssil vai atingir. Por enquanto, o míssil, o Seeker do míssil de calor não está olhando para o alvo. Como ele está no modo Bore, eu preciso ficar segurando o botão Enable Switch Depress para fazer ele olhar. Segura aí. Está olhando. Estou dentro da zona de lançamento. Está até piscando. Eu posso lançar o Weapon Release Button. E lá foi ele. Splash. Agora temos aqui um outro alvo. E eu vou usar o Head Mount Display. Vamos lá. Vou ligar o Head Mount Display. Girando essa chave aqui. Agora eu vou ativar o modo Dog Fight Mode. Pressionando o botão Dog Fight Mode. Eu entrei no modo Dog Fight Mode. No modo Dog Fight Mode eu estou com o radar desligado. Se eu olhar para der o comando TMS Up ele está com o radar ativo. Tudo que é alvo que passar nessa cruz aqui na frente que o radar está procurando para subir e para baixo ele vai locar. E se eu olhar com o meu Head Mount Display e der um TMS Up de novo agora o meu radar está olhando para este símbolo oval do meu capacete. E o que passar dentro desse símbolo oval o meu radar vai travar automaticamente. No caso eu tenho ali do lado esquerdo o MIG-29 na hora que eu olhar para ele meu radar vai travar automaticamente. Travou e se eu pressionar o botão Enable Switch Depress o meu míssil vai olhar o Seeker para lá e eu posso fazer o lançamento. Splash para sair do modo Dogfight Mode é só você pressionar Dogfight Mode de novo. gente é muito fácil o Fox 2 no F16 é uma questão de apenas agora praticar o que eu falei para vocês. Montem uma missão similar tem também tutorial no meu canal ensinando como montar uma missão bem básica e treinem esses passos. Queria até falar mais alguma coisa mas realmente não tem mais o que falar. É isso. É muito simples. Espero que tenham gostado e vamos lá.